A Jota no beatstand Alô, você percebe que foi Você sabe que o pai te deixa forte Hoje você vai fumar da forte Te achei mal, gato, dei hipótese Quer que eu te filme dentro do poste Tô focado o tempo inteiro Meu axé não me abandona Minha família tudo é bem Dei chanel pra minha dona Visitei uma ilha bela Quando eu quero eu faço nota Não me compara com ninguém Gosto quando tu pede bota Tô feliz, mudei de padrão Vou te dar like porque eu vou afirmar Eu tô bem, já fiz o que eu quis A pior fase já passou e eu tô fazendo grana Tô feliz, mudei de padrão Vou te dar like porque eu vou afirmar Eu tô bem, já fiz o que eu quis A pior fase já passou e eu tô fazendo grana Eu sinto muito, baby Mas hoje eu vou dar o meu peão Quero curtir minha brisa e fazer fumaça no bailão Então, baby, respeita o pai Hoje vai ser bulolô Mas antes que eu ia atrás Mas hoje sou eu quem não vou Me convidaram pro RJ Já chamei os parceiro, então brote com vá Aquela luz espetada que cola com as suas amigas Que é festa dos artistas, então pode colar Garrafa de Royal Salon Na minha face eu porto o Juju Enquanto a bunda dela balança Eu fico portado vendo ela dançar Hoje me tiram de Tiger Woods Se eu não tô de lá com a Shikri ou Lutatsu Então mandraka não se ilude Só não pode tirar foto porque isso repercute Ela me mostrou tudo que sabe Rebolou moça no maldade Eu sei que você tá com vontade Mas eu vou te deixar com saudade Eu sinto muito, baby Mas hoje eu vou dar o meu peão Quero curtir minha brisa e fazer fumaça no bailão Então bebê respeita o pai Que hoje vai ser bololo Mas antes que eu ia atrás Mas hoje sou eu quem Pra começar com o meu direito eu vou Fazer contato nos meus parceiros Que é viciado em fazer dinheiro Mas de coração puro e verdadeiro E não importa onde nós chegamos Olha só pra cena Portando golfe, leve, moleque Colabida, lala Furgando em Angra, tu se resta Meu teu patamar A soma que eu tô portando É mais de 20k Ela pergunta pra mim Como eu fico rico tão novo Preto cê é muito estiloso Pitbull de raça nervoso Pede que eu te bato gostoso Como eu fico rico tão novo Preto cê é muito estiloso Pitbull de raça nervoso Pede que eu te bato gostoso Pede que eu te bato gostoso Eu sinto muito, baby Mas hoje eu vou dar o meu peão Quero curtir minha brisa E fazer fumaça no bailão Então, baby, respeita o pai Que hoje vai ser bololo Mas antes que eu ia atrás Mas hoje sou eu quem não vou Mas hoje eu vou dar o meu peão